O governo federal reforça o combate às fraudes no pagamento do seguro defeso. Quem participa do programa agora vai ter que passar por um recadastramento. A expectativa é que sejam economizados mais de 2 bilhões de reais com corte de inscritos que não tem direito ao benefício. A pesca artesanal é caracterizada principalmente pela mão de obra familiar com embarcações de porte pequeno como canoas ou jangadas. O setor é importante para a economia brasileira. Produz mais de 760 mil toneladas de pescado por ano. Durante o período de reprodução das espécies, é concedido aos pescadores artesanais o seguro defeso. O benefício no valor de um salário mínimo é pago nos meses em que a pesca fica provisoriamente proibida. Esse dinheiro que vem do defeso da pesca é muito benefício para o pescador. O Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas registradas como pescadores artesanais. O pagamento do seguro defeso quase quintuplicou nos últimos 11 anos. Passou de 602 milhões em 2008 para 3,5 bilhões no ano passado. A partir de junho será feito um recadastramento dos pescadores artesanais e um cruzamento de dados para verificar casos de pagamento indevido do benefício. A auditoria feita pelo governo federal chegou a números que impressionam. Cerca de 65% dos benefícios concedidos podem conter alguma irregularidade. E das fraudes já descobertas, dois casos que chamam a atenção. O pagamento do seguro defeso para dois pescadores. Um, uma criança de 7 anos. E a outra, um ancião com 148 anos de idade. A expectativa é que deixem de ser pagos 2 bilhões de reais em benefícios a quem não tenha direito. Se você não é pescador, se você não vive da pesca, se a sua atividade principal não é da pesca, você está recebendo irregularmente esse seguro defeso. Você pode ser enquadrado no crime de falsidade ideológica e pode ser condenado pelo Ministério Público Federal, pela União, a pagar todos os defesos que você recebeu até hoje. As pessoas inscritas para receber o seguro defeso e que não praticam mais a atividade de pescador artesanal devem fazer o descadastramento. O INSS está disponibilizando o canal do 135, ou seja, além das colônias, federações, confederações e entidades, a pessoa também pode ligar para o 135 e pedir seu descadastro, né? Daqueles que estão recebendo de forma irregular o seguro defeso. Presidente de uma associação de pescadores no Rio de Janeiro com mais de 13 mil cadastros, Gilberto acredita que somente metade deste número ainda esteja em atividade. Se mandar certas pessoas hoje, que têm carteira de pescador, pegar um caranguejo, um siri e sair correndo. Eu apoio o governo. Tem uma porção de gente que recebe defesa que nunca foi ao mar. Isso está errado. Obrigado.